Item 13, processo 48.500, 22.14 e 2.15.9. Recurso administrativo interposto pela Serraria Egídio S.A. em face do AI1 de 2014 da AGER, que é a Agência Estadual de Regulação do Serviço Público do Estado do Mato Grosso, que aplicou penalidade de advertência em decorrência de irregularidade constatada durante fiscalização realizada na UTE Egídio. Diretor relator, doutor José Jorosa. A ação fiscalizadora foi realizada em 2 de agosto de 2013, na UTE Egídio, pela AGER, em Mato Grosso, tendo como objetivo de verificação geral das instalações, observando a existência de licença ambiental, a conformidade dos dados técnicos, os procedimentos de operação e manutenção e os aspectos de desempenho, segurança e legalidade. foram registradas 7 constatações que acarretaram 7 não conformidade e 2 determinações, constando o relatório de fiscalização nº 22 da AGER, parte integrante do termo de notificação nº 22 de 13. Em razão de terem sido confirmadas irregularidades e consideradas insatisfatórias as alegações apresentadas, a AGER decidiu lavar o autoinflação nº 1 de 14, de maio de 14, recebido pelo agente em 12 de maio de 14, que aplicou penalidade de advertência, sendo infrações enquadradas no artigo 8º da Resolução 63. Em 28 de maio, o agente apresentou recurso administrativo à coordenadoria da AGER, solicitando o cancelamento ou nulidade da autoinflação, que opinou pelo não acatamento do recurso por intempestível. Em 16 de junho e 14 de julho, de reconsideração, a diretoria executiva da AGER manteve a penalidade. Em 9 de julho e 14, o agente interpôs novo recurso à agente, a AGER abordando a questão da intempestividade. Em 5 de maio de 15, a diretoria da AGER manteve a decisão. Em 24 de março de 15, a Serraria Egídia apresentou recurso à ANEL, tratando a intempestividade do recurso apresentado à AGER. Em sorteio realizado em 25 de maio de 15, foi designado relator do processo. Em 16 de junho e 15, por intermédio de minha assessoria, solicitei análise e parecer da SFG, que foi apresentada em 21 de nove de 15. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens 13, 14 e 16, opinando em todos eles pela presunção de juridicidade das decisões a serem proferidas pela diretoria. Inicialmente, verifico-se que o período de reconsideração é intempestível, pois o recurso foi protocolado na ANEL em 28 de maio de 14, e o ódio de infração recebido pela agente em 12 de maio de 14, razão pela qual não deve ser conhecido, não sendo cumprido o prazo regulamentar. A AGER informou que não existe disposição expressa para os processos administrativos estaduais, ou qualquer menção ao recurso via postal no regimento interno da AGER, devendo ser considerado o prazo de registro do recurso no protocolo da agência e não na sua postagem nos Correios. No recurso apresentado, abordado o prazo intempestível, o agente entende ser o mesmo intempestível, por ter sido despachado na agência postal em 22 de maio de 14, tendo dentro do prazo legal. E essa questão já consta, pacificada em súmula número 8, 2008, ANEL, conforme a deliberação da diretoria, quando dá apreciação de contar de prazo dos documentos enviados à ANEL, via Correio, sendo decidido que a tempestividade de qualquer petição interposta à ANEL é aferida pelo registro no protocolo geral, e não pela dada de entrega na agenda do Correio. Quanto ao relatório de fiscalização, que apresentou as seguintes constatações, não conformidade, as quais apenado só conforme a exposição do motivo. A constatação 2, inexistente de alfarada e prevenção contra acidente de pânico emitido pelo Corpo Bombeiro de Mato Grosso. Então, a não conformidade 2 é os dispositivos violados, é a Lei 8987, a NR23 de proteção contra incêndio, e a Lei Estadual 8399, 2005. E uma penalidade do Grupo 3. A comercialização de energia está sendo realizada em desacordo com a legislação do setor elétrico. E, nesse caso, uma não conformidade, o dispositivo violado é o artigo 7º da resolução 447, que estabelece que os consumidores com carga superior ou igual a 50 kW, inferior a 500 kW, que detêm o contrato de comercialização firmado com o agente gerador, deverão rescindir esse contrato. E celebrar novos contratos na condição de consumidor cativo, na respectiva concessionária ou permissionária de distribuição, sob a prevalência de tarifas e condições reguladas. E esse enquadramento é da penalidade no Grupo 4. E o recurso foi contraposto pela AGER em sua análise de perigo e consideração, decidindo pela manutenção da multa. Decisão posteriormente ratificada pela diretoria reguladora de energia de saneamento daquela agência que encaminhou o processo à análise de decisão da ANEL. Solicitada, a SFG analisou o processo, concluindo não haver qualquer fato que possa motivar a sua retificação. E que, em relação à dosimetria utilizada, a AGER aplicou os mesmos critérios utilizados pela ANEL, quando da imposição de penalidades das infrações semelhantes. E que os procedimentos adotados pela agência estadual, na condição do processo e os motivos da aplicação da multa, estão em consonância com a legislação vigente com a prática adotada na ANEL, não sendo indicado o fato que varie o processo. No entanto, observa-se que, na exposição do mandivo, consta a decisão do coordenador da AGER para a conversão das penalidades em advertência. Ou seja, as penalidades de multa do grupo 3 e do grupo 4, elas não podem ser convertidas em advertência. E como justificativo para essa decisão, a AGER apresentou o seguinte argumento. Traz o empreendimento de MLE de potência ortogada inferior a 5 MW, o qual está dispensado de autorização ou concessão do poder concedente. A usina não está interligada ao sistema de distribuição, não produzindo assim rebatimento no SIM, a empresa não for autorada por idêntica infração nos 4 anos anteriores, e o agente é qualificado como autoprodutor, sendo a finalidade principal o atendimento à própria demanda, sem possibilidade de danos dos usuários do sistema elétrico da distribuidora. Ou seja, por si só, já não caberia a penalidade. Assim, no máximo, alguma recomendação. Entretanto, conforme exposto na exposição de motivo, de 20 de 12 de 10, o município de Juruena, onde localizou a usina, foi integrado ao SIM. E a fiscalização verificou a existência em 20 de 12 de 13, diversos contrários de fornecimento vigentes entre o agente e o consumidor descativo na localidade, contrariando o exposto pela AGER que subsidiara sua decisão na conversão em advertência. Outro aspecto que destacamos refere-se à conversão de penalidade para advertência, requer o atendimento das seguintes premissas de acordo com o artigo 8º. Então, quem não tenha sido autuado por idêntica infração, e das consequências da infração seja pequeno, o poder ofensivo. Mas isso não é para qualquer tipo de penalidade que cabe. Embora atendida a premissa, constando no inciso 1 do 8º, entendemos que pelo exposto do relatório de fiscalização e na exposição de motivo, indicam que o dado constatado não representa pequeno poder potencial ofensivo, fato que ficou comprovado na tipificação das não conformidades do grupo 3 e 4, exposto pela AGER. Ademar, não identificamos na resolução 63 outra possibilidade para enquadramento nos critérios para conversão de penalidade em advertência. Assim, considerando a existência de falhas insanáveis constantes no processo, entendo a necessidade de constituir o alto de infração. Diante do exposto do que quando o processo entela, voto por não conhecer por interpensivo o recurso administrativo interposto. Não, aqui está errado. É conhecer por interpensivo, né, conhecer por interpensivo em face ao alto de infração, decorrendo da fiscalização, e de ofício desconstituir o alto de infração. Então, não é não conhecer, é conhecer. Não conhecer por interpensivo. É não conhecer por interpensivo ou não se conhece? Não se conhece porque ele é interpensivo. Ah, não conhecer por interpensivo. Está certo, está, está, está. Desculpe, falha nossa. Não conhecer por interpensivo. Tem que mandar o seu pessoal maneirar. É o tipo, olha que ele já tem bagunça. Você pega e depois renega. Pois é. Tem que maneirar nesses apostos aí. É. Vota ainda por determinar a gera realização, não fiscalização do empreendimento com o mesmo objetivo e metodologia, dentro do prazo de 30 dias, com supervisão da SFG. É o voto. Em discussão, em votação. Com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu por não conhecer, por interpensivo, o recurso administrativo interposto pela Serraria Egídio S.A. em face do auto-inflação 0001-2014, a GER, SFG, decorrente da fiscalização realizada pela GER, na UTE Egídio, e de ofício, desconstituir o auto de infração. Também decidimos por determinar a GER, a realização de nova fiscalização no empreendimento, com o mesmo objeto e metodologia, dentro do prazo de 30 dias, com a supervisão da SFG. Próximo item.